Boa tarde companheiros e companheiras Eu não sei se vocês vão gostar desse vídeo, mas eu peço a todos que escutem até o final, assistam até o final Porque se vocês não gostarem, pelo menos vão aprender alguma coisa Vocês sabem que nós estamos às beiras de uma guerra civil no nosso país, o que não é nada bom E vou dizer porque, a última guerra civil ocorrida no Brasil, ocorreu em sua grande totalidade no estado de São Paulo Foi a revolução constitucionalista de 1932 Getúlio Vargas, tendo concorrido as eleições de 1930 Foi vencido pelo candidato Júlio Prestes Júlio Prestes E que era do Partido Comunista As lideranças dos dois partidos e principalmente a de Vargas Reuniu forças de diferentes estados Tendo sido chamado também diferentes estados Como o estado da Paraíba e outros mais Para lutar em São Paulo Numa guerra sangrenta, numa guerra civil Que matou, bem, dizem oficialmente por volta de 890 militares Mas que historiadores eles já, eles acham que esse número ultrapassou a 2.200 Bem, mesmo sendo 890 exato, os mortos, a quantidade de mortos Isso ultrapassou bastante aos mortos, os brasileiros mortos, as pracinhas mortos na Segunda Guerra Mundial Que não chegou a um número oficial de 500 Então vocês vejam bem a que situação o nosso país, para qual o nosso país está caminhando E por que eu estou falando isso? Bem, ainda nessa Revolução de 30 Na Revolução de 32, perdão Ficou, depois dessa mortandade Garantido o governo, a Getúlio Vargas Que começaria o governo provisório Quer dizer, desde 30, que governou até 45 Então foram 15 anos de governo provisório E vocês me perguntarão, mas provisório de 15 anos? Exatamente, esse foi o chamado governo provisório de Vargas E depois, o Partido Comunista já praticamente saiu de ação Tendo tido umas pequenas rebeliões Mas nada que pudesse fazer frente ao governo federal de Vargas Por que eu estou falando isso? Vocês devem ter escutado hoje De ontem para hoje A ação do deputado Roberto Jefferson Um bandido, um bandido Um traidor Quem leu sobre a conjuração mineira Já deve ter ouvido falar no nome de Joaquim Silvério dos Reis O traidor da inconfidência O traidor de Tiradentes Esse elemento Esse advogadozinho De porta de cadeia Que é o que ele é Hoje, coitado, já nem Não vou nem dizer coitado Hoje já nem é mais nada Porque está um bagaço Padece de um câncer E não estou Querendo usar disso Para colocá-lo em uma situação Deprimente e vexatória Não Eu estou simplesmente analisando O canalha que é esse elemento Eu tive a oportunidade Assim, eu já falei isso em um vídeo anterior Muito rapidamente Em um programa Do Do SBT Quando iniciava a sua programação no Rio Que No programa O povo na TV Esse pilantra Ele dava algumas orientações De cunho Da área jurídica Ao pessoal Da plateia Que estava lá Que fazia perguntas E quem era esse pessoal? Um povo humilde Pobre E eu estive nesse programa A pedido de mamãe Em determinados momentos Dos comerciais Os contrarregras Levantavam umas tabuletas Agora acabou a gravação Diante das câmeras Esse elemento Roberto Jefferson Era um Uma pessoa Fora das câmeras Ele era Um 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 grosseirão Um Humilhador Do pobre Humilhador Da pessoa mais humilde Isso eu presenciei Eu presenciei Não é ninguém que está me contando Então No mensalão Na época de Lula Ele esteve E era um dos grandes partícipes Desse mensalão Acontece que Ao não concordar Com muita coisa Ele Não tinha A mínima condição De Aceitar Ou deixar de aceitar Então A traição Seria O meio Mais louvável Em pensamento dele Né Que traria Todo aquele problema A tona Que vocês conhecem Muito bem Pois bem Esse elemento Está Em sua casa Insultou Alguns dias atrás A ministra do supremo Para que você Insulte o ministro do supremo É você já está Perdendo Total noção Do que é A democracia E queira ou não queira O sistema democrático Com todos os seus Percalços Ainda é o melhor Existente Ele tem problemas Tem Mas ainda é o melhor Sistema Existente E é o sistema Que nós Estávamos vivendo Até agora E ainda Com algumas Conturbações Desse desgoverno Bolsonaro Ainda estamos vivendo Com o risco De perdermos Esses direitos Se No pleito eleitoral Do dia 30 Esse mandrião Esse mandrião Esse bandido Que senta na cadeira Do planalto Vencer Então vejam bem Esse elemento Jefferson Foi Foi Questionado Quando dos insultos A ministra Carmel Lúcia Inclusive Chamando a ministra A ministra de nomes Que eu não vou nem falar aqui O menor foi prostituta Vangabunda E bruxa Até com um cone Um chapéu Em forma de cone E se pegasse uma vassoura Ela voaria Isso foram as palavras Desse Desse bandido Conclusão Ele Participando Das notícias Falsas E Tentando Instaurar Mais ódio Do que O que já Se está Instaurado Confrontou Mais uma vez E ele já estava Com tornozeleira Em prisão Domiciliar E fazendo Um tratamento Do câncer Mas Não satisfeito Com tudo isso Ele sabendo Que vai Rapidamente Passar dessa Para melhor Pela Pelo quadro Clínico Ele Quer se sair De Marte Ele quer ser Um Um Tiradentes E ele Jamais Vai chegar Aos pés Do grande Mártir Jamais Ele não Passa De um Descarado Um vagabundo Um advogadozinho De porta De cadeia Que se aproveitou De oportunidades Para fazer Bandidagem Inclusive Assumindo Depois O partido PTB Que era O partido De Vargas Que seria O partido Que foi sempre O partido De Brizola Até que Ivete Vargas A filha De Getúlio Se apoderou Dele Então O antigo PTB Da época Inicial De Brizola Não é Esse PTB Que vocês Vêm aí Que Tem como Presidente Esse Baderneiro Bandido Roberto Jefferson Que Não pôde Nem Se inscrever E nem ser Aprovado Para o Pleito De 2022 O pleito Eleitoral De 2022 Em seu lugar Mandou O padre Baiano O padre De festa Junina Mais conhecido Um falso Padre Para Atrapalhar Todo O enlace Do debate E assim Foi feito Pois bem O ministro Alexandre de Moraes Mandou Que esse elemento Fosse preso Retornasse A cárcere A prisão Aí se tornasse Ao cárcere Então E ele Resistiu Fazendo gravações De dentro De sua residência E publicando Resistiu Chegou a ferir Uma policial Federal E Agora Está preso Esse elemento Dizia na gravação Ou melhor Disse na sua gravação Antes da prisão Que Deveríamos Todos pegar a cruz Levantando o nome de Deus Em vão Todos pegar a cruz Em prol Da democracia O que ele menos quer É democracia Ele quer Instaurar A guerra Civil Para que Bolsonaro Se perpetue No poder Fazendo Os maiores Desmandos Que essa nação Já viu E você Eleitor Que é pobre Que é pobre Eu estou falando Aos pobres É pobre Preste bem atenção Os seus direitos Serão Jogados Um ralo Vocês vão Hoje A um postinho De saúde E raramente Encontra Aquele remédio De pressão Aquele remédio Do coração Aquele remédio De problemas Epiléticos Ou de distúrbios Você já não encontra A maioria dos remédios Por que? Porque A verba da saúde Ela foi tão reduzida Que não alcança Para isso Então o pobre Está sendo Sacrificado Agora Pensa-se Na redução Do salário mínimo Vejam bem Escutem bem Caso Bolsonaro Ganhe Que vai ser Pouco provável Essa gasolina Vai disparar E mesmo Depois Da sua derrota Eu Estou convicto De que vai Ser derrotado Depois do dia 30 Vocês vão ver Que esse mandrião Bandido Certo Líder das rachadinhas E capitão Mór das milícias Ele fará Todo o possível Para acabar Desgraçar De vez Com a vida Do pobre Povo Que ele detesta Ele detesta pobre Ele detesta pobre Ele detesta negro Ele detesta A comunidade LGBTQIA+, Ele detesta O índio Bem Diz que até comeria índio É um pedófilo Então Pensem bem Não joguem Seu voto Fora Não Não Deem o seu voto A A A Bolsonaro Não Não se abstenham De votar Votem Desde que não seja Em Bolsonaro Mas não Jogue no lixo Aquele direito Que é seu Aquele direito Que a constituição É Não é Lhe faculta Que é o direito Ao voto Então não jogue fora Esse voto Eu peço a vocês E eu estou falando A pessoas Que eu conheço Que se quiserem repassar Esse vídeo Estejam à vontade As pessoas Que eu Com quem eu lido A quem eu estou Mandando Esse vídeo São pessoas Que conhecem Bastante bem O meu procedimento E a minha índole Eu acredito Que vocês Não possam Imaginar Que eu poderia Desejar Algo de mal A vocês Então é isso Que eu peço A vocês Votem 13 Não é pra votar Em Lula É pra votar Numa frente Ampla liberal Que pode Tirar O nosso país Dessa miséria E dessa situação Que vai se agravar Bastante mais Podendo chegar A uma guerra civil E vocês Não querem Ver O campo Sangrento Como na revolução Constitucionalista De 32 É isso Que eu peço A vocês Muito obrigado Obrigado